Oi gente, tudo bem? Então hoje nós estamos preparando algo diferente pra vocês, ó. Isso, vocês conhecem? Chama Risoni. Risoni, o que é Risoni, mano? É uma massa. Eu achava, eu jurava que era um arroz, porque ele tem formato de arroz. E nós resolvemos criar um Risoni, ensinar vocês fazerem um Risoni, e este Risoni está escrito que é 10 minutos, tá gente? Tem um Risoni normal, que pelo que eu pesquisei, eles recolgam, cozinham o Risoni por aproximadamente 20 minutos, mas esse na caixinha diz que é 10 minutinhos, tá? Então nós fizemos assim 9 minutos, né mana? Isso, foi 9 minutos. Porque senão ia ficar muito mole, né? E a gente queria um carbonara, porque o Risoni perfeito. Ó, que lindo que fica, gente. E é uma ótima dica pra vocês fazerem um prato desse pro ano novo. Coloca numa travessa, enfeita, olha que delícia. A mesa, sim, faz essa delícia pra todo mundo. Nossa, gente, que delícia. Olha, gente, olha. É super cremosinho. Ó, 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 sente o drama, gente, ó. Ai, vocês estão servidos. Olha, pega um bequinho junto assim. Ai, meu Deus. Que desânimo. Que delícia, gente. Hum, muito bom. Gente, é muito bom. Olha, gente, não colocou nada de sal, porque o queijo parmesão, ele é bem salgadinho, né? É, nada de sal, hein, gente. Então é isso, nós agradecemos. Beijinho. Fica com Deus. Nossa, não é que ficou bom mesmo, hein? Em fogo médio, vamos fritar o nosso bacon com uma colher de manteiga e um segredinho, gente, ó. Um alho pra dar um aroma, tá? Então a gente coloca junto com a nossa manteiga e adiciona 300 gramas de bacon. Eu cortei uns em tiros e uns em cubinhos, tá, gente? Então nós vamos adicionar e vamos deitar o nosso bacon. O nosso alinho aqui, ó, só pra dar um gostinho, um aroma. Adiciona também um pouquinho de pimenta do reino, tá? Gente, olha, após o bacon douradinho, tá? Junto com o nosso alinho, até eu dei uma esmagadinha nele. Aí, tá. Após isso, nós vamos adicionar 400 gramas de risone, ok? Vamos dar uma fritada nele junto com o nosso bacon. Lembrando que esse risone é aquele de 10 minutos de cozimento. Isso, esse risone. Nós vamos fritar o bacon com o risone, mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos. Agora nós vamos adicionar nos nossos 400 gramas de risone, 900 ml de água, tá? Pra cozinhar. E vamos cozinhar em fogo médio por aproximadamente 9 minutos. Olha, gente, em fogo médio pra alto, vocês vão dando uma misturada, vez em quando, tá? Nesse tempo. Então, nós vamos emulsionar 8 gemas, tá, gente? Com 4 claras. Tá? 4 claras e mais 250 gramas de parmesão ralado, ok? Agora vamos misturar. É, vamos dar uma emoção aqui. Então, ó, gente, ó, virou um creme, né? Deixa bem homogêneo, tá? Pra nós adicionarmos o nosso risone já cozido com os beacons. Gente, após 9 minutos, olha, tem que ficar um pouquinho assim, ó, com caldinho, tá? Então, após 9 minutos, nós vamos esperar esfriar um pouquinho, pra não virar uns ovos mexidos aqui. A nossa emoção, né, do nosso parmesão com as gemas e os ovos. Então, nós vamos dar uma tampadinha. Melhor tirar do fogão. Então, esperar só uns minutinhos, só pra dar uma esfriada. Então, agora nós vamos pegar a nossa emoção, né, do parmesão com os ovos e misturar rapidinho no nosso risone, tá, gente? Pra não virar ovos mexidos. Agora, com o fogo desligado, nós deixamos descansar um pouquinho a nossa massa, é, nosso risone, por uns 3 minutos, tá? Ó, tá vendo que tá, ó, olha aqui, ó, tá derretendo o nosso queijo e cozinhando um pouquinho a nossa gema, nossos ovos. Vamos colocar mais um pouquinho de fermento do reino. Vamos mexer. Ficou perfeito a textura. Isso, vamos empratar? Gente, olha o nosso risone de carbonara. O risone carbonara, como vocês preferirem. Mas, que ficou lindo, gente, cheiroso. Deve tá uma delícia. Não percam essa receita. Não percam essa receita.